Círculo e circunferência. Olá, pessoal! Nessa videoaula vamos falar sobre círculo e circunferência, dois conceitos muito importantes da geometria. Isso de acordo com o descritor 11 de matemática. Sabe aqueles pneus gigantes que vemos em caminhões ou tratores? Eles são um exemplo de circunferência, assim como várias das coisas que vemos no dia a dia, como bambolê, anel, rosquinhas. Então, vamos lá? Uma circunferência é o conjunto de todos os pontos em um plano que estão a uma mesma distância constante de um ponto central. Essa distância é chamada de raio da circunferência. O círculo é composto pela circunferência, que é a sua borda externa, juntamente com a área interna, completamente preenchida. Os elementos principais da circunferência são raio, diâmetro e corda. O raio é a distância do centro até um ponto qualquer da circunferência. A corda é um segmento de reta que liga dois pontos da circunferência e o diâmetro é a corda que passa pelo centro da circunferência. Observe que o diâmetro é o dobro do raio. Se o raio for igual a 3, por exemplo, então o diâmetro será 6 centímetros. Se o raio for 7, então o diâmetro será 14 centímetros. O que é o número pi? O número pi é obtido dividindo o comprimento da circunferência de um círculo pelo seu diâmetro. Esse número é irracional e seu valor é sempre próximo a 3,14159 e assim por diante. O matemático Arquimedes, que viveu por volta de 280 a.C. a 211 a.C., foi o primeiro a calcular o valor de pi. Como o valor de pi é obtido através da razão, divisão, entre o comprimento da circunferência, medida de seu contorno, pelo seu diâmetro, podemos concluir, então, que para calcular o comprimento da circunferência, podemos usar a seguinte fórmula. Comprimento igual a 2 vezes pi vezes a medida do raio. Agora, vamos aplicar o que aprendemos sobre círculos em um cenário do mundo real. Veja o problema. Ana tem um jardim circular com um raio de 5 metros. Ela quer cercá-lo completamente com duas voltas de arame para evitar que seus cachorros tenham acesso a ele. Quantos metros de arame ela precisará no mínimo? use pi igual a 3,14. Para calcular o comprimento do jardim, podemos usar a fórmula c igual a 2 vezes pi vezes r, onde r é o valor do raio. Substituindo os valores dados na pergunta, então, o resultado será 31,4 metros. No entanto, Ana precisará de pelo menos duas voltas. Portanto, ela vai precisar de duas vezes o comprimento da circunferência. Então, a resposta correta, letra B. Agora, vamos para a hora do desafio. Vamos falar de uma situação festiva. Pedro quer fazer uma guirlanda de Natal circular com raio igual a 30 centímetros. Ele quer calcular o comprimento aproximado do festão que precisa para dar a volta na guirlanda. Considerando pi igual a 3,14, qual será o comprimento da guirlanda? Para encontrar esse comprimento, também devemos usar a fórmula c igual a 2 vezes pi vezes r, onde c é o comprimento da circunferência e r é o raio. Substituindo os valores e multiplicando, podemos concluir que a resposta correta é a letra c. Espero que tenha gostado, aprendido e continue explorando as aplicações da matemática em sua vida cotidiana. E até a próxima aula! Tchau!